Fala jovens, então no vídeo de hoje a gente vai fazer uns passeios aí, era pra tá sol, mas tá nublado, mas tá bom, a gente vai passear do mesmo jeito, por aqui que tá melhor a luz, Jéssica aqui ó, cadê a máscara Jéssica? Essa aqui, só pode usar lá dentro, é só pode usar lá dentro não, usa aqui fora se quiser, então a gente não quer usar aqui fora, e esse aí, a gente tá na caverna aqui agora, que vai esperar uns 20 minutos pra gente poder entrar lá, depois a gente vai pros outros lugares aí, como é que chama aqui mesmo? Carny Place Cavern, a gente dirigiu, quanto tempo dirigir, 3 horas né, 3 horas, é, umas 3 horas, estamos aqui agora, no meio do mato, só mato ó, deixa eu virar a câmera pra aí, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas se você quiser pode sair por um capacete, porque lá pode cair uma rocha na cabeça, já tem que pôr o capacete né, Jéssica? É Vamos entrar na caverna, né, pôr a caverna, olha pedras goteras Tá com o flash ligado? Não Achei que ele tava com o flash ligado Nossa, meu pai adora essas pedras aqui ó, sabe que daí que vem os diamantes Ah, eles fazem o casamento, o evento, esse tipos de coisa, tudo O que sempre dizemos para nossos audiores de concertos é trazer um câncer Eu não tinha percebido na verdade Porque eu achei que estava bom, mas na verdade não estava Então vocês vão ver nos próximos vídeos aí Como é que vai ficar melhor agora a imagem Muito louco, velho, muito louco o bagulho O que vocês vão ver agora É para vocês verem como estava escuro lá embaixo E a hora que ela ligou essa luz A hora que a gente viu É completamente diferente do que está mostrando aí para vocês Oh my goodness Então, cara inexplicável Vocês vão ver nos próximos vídeos aí Esse sem o modo noturno está ativado Depois eu vou ativar o modo noturno aí no próximo vídeo Dá uma olhada na diferença Essa água é tão cristalina que eles fazem chá com a água dessa caverna E eu perguntei se eu podia tomar Ela falou que não E eu não lembro mais o porquê na verdade Mas ela falou que não Mas eles realmente fazem chá com essa água E é muito mais bonito você ver pessoalmente do que pelo vídeo Então eu super recomendo ir nessa caverna Eu vou postar algumas fotos que eu tirei no modo noturno Para vocês verem como que é realmente lá dentro E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto